Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Oito dias após desaparecer, a adolescente indígena Ariane Oliveira, de 13 anos, neta do cacique Getúlio de Oliveira, da aldeia Jaguapiru em Dourados, foi encontrada sem vida. Neste domingo 11, o corpo, que estava em uma propriedade rural, que fica próximo à reserva, foi localizado. Um homem foi preso, suspeito de envolvimento no caso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da cidade. Com depoimento e investigações em andamento, a polícia ainda não forneceu mais detalhes sobre as circunstâncias da morte. Ariane desapareceu no dia 3 de setembro de sua casa, na aldeia Jaguapiru. Segundo a mãe da adolescente, durante a noite, ela e o irmão estavam brincando com o celular quando ouviram alguém bater na porta. Ela saiu para ver quem era e não foi mais vista. A mãe da adolescente, que já tinha desaparecido há um ano, quando havia sido dopada e depois de vários dias foi deixada na frente de sua casa, desde então vinha sofrendo ameaças. O desaparecimento provocou desespero na família e mobilizou toda a comunidade, policiais e conselho tutelar na busca por Ariane. O corpo foi encontrado pelos próprios indígenas, que organizaram uma força-tarefa entre as lideranças para procurar a adolescente e o corpo foi encontrado, infelizmente, em avançado estado de decomposição e foi encaminhado para o IML de Dourados. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém, deixe um comentário e também a sua inscrição, que é muito importante para o crescimento do canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.